Música Alunos de escolas públicas aprendem a cuidar da saúde, do corpo e da mente. A Semana Saúde na Escola incentiva atividades físicas e a integração social de alunos de cerca de 80 mil escolas em todo o país. Assista na reportagem produzida pela redação da NBR. Música Essa escola, na Granja do Torto, no Distrito Federal, aderiu ao programa Saúde na Escola para investir no bem-estar dos alunos e funcionários. Música No pátio, os professores fazem uma aula de automassagem com o agente de saúde. Música E logo em seguida, a criançada também participa. Música Uma atividade bem recebida por elas. Música Para mim, pelo menos uma vez por semana seria super legal. Música Práticas corporais, atividades físicas e lazer são o tema da terceira edição da Semana Saúde na Escola, organizada pelo Ministério da Saúde. Estudantes e professores de cerca de 80 mil escolas públicas de todo o país participam dessa mobilização. A ideia é estimular a adoção de hábitos saudáveis desde cedo. Música Desde cedo já levar para as crianças a importância de se massagear, de se alimentar bem, de ter o convívio com as pessoas. Então, quando a pessoa está bem com ela mesma, fica muito mais fácil de ela conviver com os outros. Música Contando histórias, a escola também incentiva os alunos a terem uma alimentação saudável. Música Saudável. Era a história da? Senhora. Do tamanho? Aquilo que eles aprendem aqui, eles repassam em casa, para toda a família, para os irmãos mais novos e para a comunidade toda. Música O programa Saúde na Escola é uma iniciativa dos Ministérios da Saúde e da Educação em parceria com os governos estaduais e municipais. Mais de 4.600 cidades participam e a adesão é voluntária. Música Essas ações voltadas para atividade física e práticas corporais, elas vão ser trabalhadas na perspectiva da cultura de paz e dos direitos humanos. Então, é uma forma de trazer a discussão para a comunidade escolar, para a comunidade, sobre as práticas dos jogos esportivos, de uma forma cooperativa. Então, de uma forma que garanta a inclusão das diferenças, uma forma que seja colaborativa, que a gente tenha um trabalho em equipe, em grupo, em que todos saiam felizes, todos saiam vitoriosos pela participação coletiva. Música Música Música